Esse cara foi morto, esse idoso foi morto, apauladas por ladrões covardes que invadiram a casa dele pra roubar. É uma história triste, mas se trata de um latrocínio. E todo latrocínio tem que acender na hora a luz mais forte que há na segurança pública. Atenção secretário de segurança pública do estado de Goiás. Nós não podemos admitir latrocínio no nosso estádio. No nosso estádio, no nosso estado. Isso já tinha freado. E tá voltando, Jaqueline Mendonça? A gente, não, eu vou até te pedir, não entre em detalhes demais da maneira que foi feito. Porque é muito triste a pessoa que tá em casa ou no trabalho assistindo a gente ouvir. Mas que eu sei que ele sofreu, ele sofreu. Não é fácil, né Silvia? Boa noite Silvia, boa noite amigos de casa. Eu confesso que é um assunto que eu não gosto nem de comentar, nem de dar esse tipo de notícia. Mas pelo menos a resposta, a resposta pra esse crime brutal, os policiais da Rotam estão trazendo pra gente. A gente tá falando do caso do latrocínio de um idoso que aconteceu de segunda-feira pra terça. Esse senhor, né, que morava aqui na região onde estamos, Jardim Caravelas em Goiânia, foi brutalmente assassinado. Esses ladrões queriam levar aí um aparelho de televisão, umas coisinhas desse idoso. Não merecia, na verdade nada justifica a morte de ninguém, né? E muito menos uma brutalidade como essa. Ao nosso lado tá o tenente Bruno Alves, que vai dar detalhes da prisão desse suspeito. Boa noite. Foi uma pessoa, foi duas, ele deu detalhes do que aconteceu. Boa noite pro senhor. É, boa noite. Exatamente, foi só uma pessoa, foi só ele que cometeu o crime. Ele deu detalhes do porquê ele fez isso? Não, na verdade a intenção dele era só roubar, né? Foi uma casa aleatória, ele conhecia esse senhor? Não, ele não conhecia, ele invadiu a casa e mediante, com requintes de crueldade, né, mediante pauladas, ele ceifou a vida desse idoso de 60 anos. Silvia, e aqui tava todo mundo falando que como todo mundo tem pai idoso, tá todo mundo com coração triste, viu? Tá todo mundo abalado com essa notícia. É uma notícia que a gente não queria dar, mas ainda bem que a Rotam... E detalhe, em menos de 12 horas, né, vocês pegaram esse suspeito. Exatamente, o fato se deu na madrugada de segunda pra terça, né, e como já é informado, ele invadiu a casa desse idoso, né, e mediante pauladas ele tirou a vida dele. Após tomar conhecimento, né, logo na manhã, nós iniciamos algumas diligências, né, fizemos alguns levantamentos de algumas residências que esse criminoso frequentava. Em uma delas, na residencial Santa Fé, nós conseguimos localizar a televisão e em patrulhamento a gente conseguiu localizar o criminoso. E ele levou só a televisão? Ele levou a televisão e alguns outros bens de pequeno valor. E ele deu alguma justificativa? Falou, assumiu, negou? Esse criminoso, ele já, ele é, quanto mais na prática de crime, ele já foi preso por homicídio, por roubo, por tráfico, por furto, e infelizmente estava na rua. E o que ele nos informou, ele confirmou o crime, a prática do crime, nos informou que escolheu uma casa aleatória, infelizmente ele encontrou a casa desse idoso e tirou a vida dele. É, Silvio, pelo menos está preso, né, e já tem passagens, tem passagem, estava solto, que situação, né, minha amiga? Deus miva, a gente percebe até um policial de Rotam, que está acostumado a enfrentar todo e qualquer tipo de gente ruim, né, da face da terra, mas não é fácil, porque eu não sei... Faz um favor pra mim, pergunte ao policial se ele ainda tem pai. Eu sei que parece uma pergunta indelicada, mas eu gostaria de saber. A Silvia, pelo que eu entendi, passou um carro aqui na hora, você ainda tem pai, o senhor ainda tem pai? Sim, eu tenho um pai, ele tem 80 anos, mora em Brasília, mora sozinho, e a gente, quando a gente age nessa situação, a gente trata sempre com empatia, né, a gente sempre coloca no lugar do próximo, né, infelizmente... Vocês também têm pais idosos? É, Silvia, coraçãozinho fica tremendo, porque é uma situação complicada, a gente sabe que muitos moram sozinhos, nem sempre tem, né, uma pessoa próxima, mas é como você falou, Silvia, esse tipo de crime não pode ser tolerado aqui em Goiás. Obrigada, Jaqueline, obrigada. Na hora eu percebi o semblante do policial que fecha, porque quando vai falar de criminoso, até arrepio aqui, ó, só do vagabundo que não tem uma vítima morta dessa forma, o cara estufa ali. Ali no caso foi todo o respeito, realmente, a essa vida que se foi e a família desse idoso.